Olá, alunos e alunos do segundo ano da Rede Moon Spot Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai para a nossa aula de matemática, tá certo? Então, a gente vai ver aí na nossa aula de matemática de hoje sobre multiplicação. Na aula passada a gente viu aí sobre multiplicação, a gente vai ver outras coisas sobre multiplicação. Então fica ligado aí, já se ajeita direitinho, certo? Já arruma o material aí, já deixa tudo no ponto para a gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, para a gente iniciar a nossa aula, como sempre, a gente vai pegar aí o nosso material, que é o lápis, o caderno e a borracha, que a gente vai utilizar agora para a gente poder aí resolver nossas questões, a gente copiar o nosso assunto aí que a gente não entende para poder passar para as professoras, tá bom? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre construir as tabuadas de 2 ao número 5. Vocês sabem que a tabuada é muito importante para vocês ficarem craques aí em qualquer operação matemática. Por quê? Porque a tabuada nos dá aquele poder de aprender, né? Para a gente poder fazer de cabeça as operações mais simples, né? A tabuada vem trazendo as multiplicações, no caso aqui, até o 9. A gente vai aprendendo a fazer pela tabuada. Porque quando a gente vê uma questão, alguma coisa, a gente já faz direto e já sabe aí, né? Tranquilamente resolver essas questões. Então, a gente tem que aprender muito bem a tabuada. É bom vocês terem uma tabuada em casa também, pedir para o pai comprar uma tabuada, certo? Ou a gente vai ensinar também hoje a vocês a confeccionar a própria tabuada de vocês. Vocês podem usar canetinha colorida, pode fazer várias outras coisas para poder conseguir fazer a tabuada de vocês. Eu vou ensinar aí alguns métodos de tabuada, algumas tabuadas diferentes, para vocês estarem aprendendo a fazer e a construir as de vocês. Tá certo? Então, vamos lá. No caso, a gente vai ver a multiplicação, revisando o que a gente viu na aula passada, que é uma das quatro operações que consiste o quê? Em uma adição sucessiva e um número produzindo o resultado. Então, eu vou adicionar sucessivamente o mesmo número para me produzir um resultado. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, esse número vai ser adicionado ele mesmo várias vezes, mas às vezes vai depender do outro número que está lá na multiplicação. Tá bom? Então, o nosso sinal da multiplicação é este aqui, como a gente já viu, ou o ponto, como eu já falei para vocês, que ele é utilizado direto. Então, a gente, quando vê o sinalzinho, o x, a gente já sabe que é uma operação de multiplicação. Tá bom? Como eu já tinha passado anteriormente para vocês, para a gente revisar, como é que a gente faz a leitura de uma multiplicação, para a gente poder desenvolver ela. No caso aqui, nós temos três vezes o número quatro. No caso, nós vamos pegar três vezes o número quatro. Então, nós vamos pegar o quatro e somar três vezes. Como eu já falei para vocês, como é a adição de parcelas iguais, eu vou pegar o quatro e vou colocar aqui três vezes. Como eu falei para vocês também, a ordem dos fatores aí, se eu trocar os números, não altera também o resultado. E a gente pode fazer também do mesmo jeito. Eu posso alterar aqui e ficar quatro vezes três. Então, vai ser quatro vezes o número três. Então, três mais três, mais três e mais três. Também vai ser a mesma conta, vai dar o mesmo resultado. Como a gente já viu na aula passada. Então, todas essas questões dão o mesmo resultado. E a gente vai adicionar as parcelas iguais, os números igualmente, de acordo com o valor que eu tiver no numeral. Então, no caso aí, em cima, é três vezes o número quatro. Então, eu peguei o quatro e somei ele três vezes. Embaixo já é quatro vezes o número três. Eu peguei o três e somei quatro vezes. Então, vai depender muito aí da nossa questão para a gente poder fazer essa soma e conseguir saber a resposta. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, a multiplicação, para podermos calcular uma multiplicação, precisamos entender que um dos termos diz quantas vezes devemos somar o outro termo para sabermos a resposta final. Isso se chama adição de parcelas iguais. Como eu falei para vocês, nós vamos adicionar, como a adição e a multiplicação, elas são operações irmãs, a gente vai adicionar as duas como parcelas iguais para a gente poder aí encontrar as respostas. Tá bom? Tranquilo? Agora, gente, eu vou ensinar vocês a fazer a nossa tabuada. Eu tenho uma tabuada interessante que a gente utiliza pontos e retas para podermos fazer a tabuada. Como assim? Nós vamos fazer a tabuada de dois. Então, vocês podem pegar o caderno de vocês, já separar uma folha, nós vamos fazer a tabuada número dois para explicar para vocês como é esse tipo de tabuada. A tabuada vai funcionar como linhas. Como alguns aí têm uma dificuldade um pouquinho de somar os números, nós vamos primeiramente contar os números. Como assim? Nós vamos utilizar linhas, tanto elas se cruzando, no caso, para a gente poder fazer a nossa tabuada. Como assim? Vamos fazer a tabuada de dois. Então, se são dois, eu vou usar cada número como uma linha. Então, eu vou lá. Se a tabuada é de dois, eu vou usar uma linha e outra linha. Então, vou cortar duas linhas deitadas. Aí, aqui, é a nossa tabuada de dois. Certo? Nós temos o número dois, que é as duas linhas que vão ser cortadas aí. Aí, o que acontece? Cada número que eu vou multiplicar, eu vou colocar uma linha cruzada. Então, eu vou cruzar uma linha. Então, por exemplo, eu tenho duas linhas vezes uma linha que eu vou cruzar. Está vendo? Então, eu vou cruzar uma linha. Cada pontinho, certo? Cada posição que corta as linhas é onde eu vou contar. Aqui corta uma linha, aqui corta outra linha. Não é isso? Então, cada pontinho desse, eu vou cortar. Não é isso? Eu vou contar. Eu vou fazer uma bolinha e vou contar. Então, vamos lá. Duas vezes um. Eu vou ter o quê? Eu tenho duas vezes o número um. Que era a mesma coisa de eu ter isso aqui. Duas vezes um. É a mesma coisa de eu ter um um. Duas vezes somando. Então, mais um vai dar dois. Vamos ver. Se eu vou pegar o pontinho, colocar um aqui, mais um aqui. Então, duas vezes um. Se eu tenho dois pontos, eu vou dar o quê? Dois. Viu como deu certo? Então, duas vezes um é logo o nosso próprio dois. Porque assim também. Todo número que a gente multiplica por um vai ser sempre ele mesmo. Porque a gente vai utilizar as vezes que a gente vai somar. Então, vai dar o mesmo número que a gente usou para poder repetir. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, duas vezes dois. Não é isso que é a nossa sequência? Eu tenho o quê agora? Duas vezes dois. Eu vou ter duas linhas. Só que aí eu vou ter o quê? Como é uma adição sucessiva, eu vou ter que crescer. Então, eu já tenho duas bolinhas. Não é isso? Aí, eu vou lá. Vou pegar agora uma da interseção. Três. Mais outra interseção. Quatro. Então, duas vezes dois. Eu tenho o quê? O número quatro. Olha aí como ficou bacana. Vamos lá. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho duas vezes. Quem é o próximo número? Se a gente vai seguir a ordem, eu tenho o número três. Então, eu vou traçar uma reta. Então, agora eu tenho três retas. Se eu já tenho o número quatro aqui, vamos só seguir a sequência. Eu tenho outra interseção cinco, mais outra interseção seis. Então, duas vezes três. Vai dar igual a quanto? Perfeito. Vai dar igual ao número seis. Tá? Agora, vamos lá. Quatro. Eu vou passar um tracinho de novo. Que vai dar quatro. Então, eu tenho quatro traços. Duas vezes quatro. Eu já tenho seis aqui. Eu pego a interseção sete. Pego outra interseção oito. Então, duas vezes quatro. Vai dar o que número? Oito. Perfeito. Então, como eu vou adicionando de parcelas iguais, eu vou de dois em dois, não é isso? Olha, dois, quatro, seis, oito. Agora, vamos lá para o número cinco. Vamos passar o traço. Aí, duas vezes cinco vai dar o quê? Já tenho oito. Nove e dez. Então, duas vezes cinco vai dar o número dez. Dez. Aí, vamos lá. O próximo número nosso é o número seis, né? Então, seis. Duas vezes seis. Risquinhos, né? Que a gente vai fazer. Por que a gente está contando do anterior? Porque a gente não precisa contar o restante. A gente sabe o resultado até o de antes. Então, ó. Dez. Né? Vamos traçar a reta. Onze. E? Doze. Beleza. Então, duas vezes seis dá o número doze. Agora, vamos para o nosso próximo, que é o quê? Sete. Duas vezes sete. Vou passar o traço. Se eu já tenho doze, aí eu vou na interseçãozinha treze. Na outra interseção, catorze. Então, duas vezes sete vai dar aí catorze. Aí, agora vamos para a próxima. Duas vezes oito. Passar o traço. Então, duas vezes oito é o quê? Se eu já tenho catorze, eu venho para quinze. E o próximo vai ser o quê? Dezesseis. Então, duas vezes oito. Dezesseis. Agora, vem o nove, né? Isso? Vamos lá. Duas vezes nove. Eu vou passar o traço. Dezesseis. Aí, já tenho dezesseis. Uma interseção aqui, dezessete. A outra interseção, dezoito. Então, duas vezes nove dá dezoito. E, por último, nós temos o dez, né? A gente utiliza aqui, mas a gente pode também... As outras tabuadas vêm até o nove, né? No caso, a gente vai lá. Duas vezes dez. Nessa, eu já tenho dezoito. Dezoito, dezenove e vinte. Duas vezes dez é vinte. Então, aqui nós construímos a nossa tabuada. E vimos aí que dá para fazer e ficar bem mais fácil que a gente vai só contar. Porque aqui a gente vai trabalhar de dois em dois. Porque aqui a gente não vai repetir. Então, a gente vai trabalhar de dois em dois. Tá bom? Então, a gente vai pegar o número e somá-lo duas vezes. Duas vezes o número dois, duas vezes o número três, duas vezes o número quatro, cinco, seis, sete, o oito, nove. Até o dez ou vários outros números que a gente vai ter. Que a gente vai ensinar depois as multiplicações para vocês. Viram aí como é fácil essa tabuada? Viram como é simples fazer? Deu para poder fazer direitinho, tranquilo. Deu para poder vocês pegarem aí? E nós temos também a nossa tabuada, né? Que a gente vai utilizar os números tanto na horizontal como na vertical. Para que isso? Para a gente poder colocar os números dentro. Tá? Por exemplo, nós temos aí a tabuada de um, de dois, de três, de quatro e de cinco. Que é o que a gente vai trabalhar. Então, nós vamos montar essa tabuada completa, tá? Eu vou só colocar os valores da de um e da de dois, porque a gente já fez, não é isso? Então, você já sabe. A de um, como eu já falei para vocês, todo número multiplicado por um é ele mesmo. Então, não precisa a gente calcular. Então, um vezes um é um. Aí, com dois, dois. Aí, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Essa tabuada, ela funciona assim, pessoal. Ela aí vem, né? Com um, ó. Nós vamos para dois. Nós vamos multiplicar todos os resultados. E a cada resultado que eu encontrar, eu vou colocando abaixo do número dois. Que é para a gente poder aí responder, ó. Então, ó. Duas vezes. Duas, ó. Aqui, ó. Dois. Vezes o um, né? Vamos colocar aqui agora todos os resultados embaixo do dois. Então, duas vezes um, ó. Dois. Aí. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Deu para entender direitinho? Que aí a gente já tinha feito já os outros dois, né? Então, agora a gente vai partir para a tabuada de três, de quatro e de cinco. Então, nós vamos agora pegar aí os números, tá? Se eu não sei, eu posso utilizar a outra tabuada para responder, né? Ou então fazer a soma na minha cabeça. Como assim, ó. Três vezes o número um, já sabemos que é o próprio três, né? Porque todo número multiplicado por um é ele mesmo. Três vezes o dois. Então, é o dois três vezes, ó. Três mais três. É igual ao quê? Seis. Beleza. Então, aqui, ó. Já tenho seis. Aí, agora. Três vezes o número três. Se eu tinha duas vezes, então, a partir do momento que eu já tenho seis, eu vou ter que somar mais três. Então, nós vamos agora de três em três. Então, três, ó. Seis. Aí, eu vou lá. Mais três. Sete. Oito. Nove. Então, aqui, ó. Três vezes três. Nove. Aí, vamos lá. Três vezes quatro. Nove. Já tenho. Dez. Onze. Doze. Então, três vezes três. Doze. Virou aí? Três vezes cinco, agora, que é o da vez. Aí, vamos lá. Já tenho doze. Treze. Quatorze. Quinze. Número quinze. Três vezes seis, que agora é o próximo. Já tenho quinze. Então, dezesseis. Dezessete. Dezoito. Três vezes sete. Então, vamos lá. Dezoito aí. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Três vezes oito. Eu tenho. Vinte e um. Aí, vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Três vezes nove. Aí, eu vou lá. Vinte e quatro. Já tem, né? Embaixo, que é o último. Aí, eu vou somar mais três. Vinte e cinco. Vinte e seis. E vinte e sete. Então, aí, de três em três, nós fizemos a tabela. Porque, como é a adição de parcelas iguais, eu vou sempre adicionando a mesma parcela até terminar. No caso, a gente foi aqui até o nove. Tá bom? Então, a mesma coisa com o número quatro, pessoal. Então, ó. Quatro vezes um, já é o quatro, né? Aí, eu vou adicionar mais quatro. Então, quatro aí. Cinco, seis, sete, oito. Aí, agora, quatro vezes três, né? Que eu já adicionei dois. Agora, eu vou adicionar mais quatro. Aí, nove, dez, onze, doze. Aí, agora, eu vou adicionar mais quatro, né? Que é quatro vezes quatro. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aí, agora, eu vou adicionar mais quatro, que é quatro vezes o número cinco. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Agora, eu vou adicionar mais um, que agora é quatro vezes seis. Eu vou adicionar mais quatro, né? Então, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Quatro vezes sete, eu adiciono mais quatro também. Então, ó, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito. Agora, quatro vezes oito, também, eu vou adicionar mais quatro. Vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois. E agora, com o nove, eu vou também adicionar mais quatro, né? Aí, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco e trinta e seis. Tá bom? E agora, por último, a gente vai fazer a nossa tabuada de cinco. Ah, professor, mas tem seis, sete, oito e nove? Tem sim, é porque a gente vai estudar até de cinco hoje, que foi o que pediu lá na nossa questão. Tá bom? Então, vamos parar de cinco aqui pra finalizar. Cinco vezes um já é cinco, né? Porque todo mundo multiplicado por um é ele mesmo. Agora, vamos lá. Cinco vezes dois. A gente vai agora de cinco em cinco. Então, ó, mão aberta aí, cinco. Depois do cinco, vinte e seis, o sete, o oito, o nove e o dez. Aí, agora, três vezes cinco, né? Que é o cinco três vezes. E se eu já tenho dez, vou colocar, acrescentar mais cinco. Então, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Se eu já tenho três vezes cinco, agora quatro vezes cinco. Agora, eu vou lá adicionar. Então, quinze aí. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Né? Aí, agora, eu tenho cinco vezes cinco. Então, se eu já tenho vinte, aí eu vou lá. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco. Não é isso? Agora, eu tenho seis vezes cinco, né? Aí. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Sempre contando do último. Já tenho trinta, né? Aí, agora, sete vezes cinco, ou cinco vezes sete, né? No caso. Aí, tenho lá, trinta e um, trinta e dois. Trinta e três, trinta e quatro e trinta e cinco. Cinco vezes oito, né? Contando mais cinco, que se é de cinco em cinco. Porque a gente vai somar as parcelas iguais. Então, se eu tenho trinta e cinco, vamos lá. Trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Então, cinco vezes oito, quarenta. E cinco vezes nove, né? Já tenho quarenta aí. Quarenta e um, quarenta e dois. Quarenta e três, quarenta e quatro e quarenta e cinco. Então, aí, nós conseguimos montar a nossa tabuada de dois até o número um, né? Até o cinco, né? No caso. Então, se eu perguntasse aqui, fiz essa pergunta pra vocês observarem. Depois que tá feita a tabuada, fica muito simples. Por isso que eu disse pra vocês verem a tabuada. Então, vamos aqui, ó. Só uma perguntinha rápida. Três vezes cinco, né? Que tem aqui. Vamos lá. Vamos procurar. Então, vamos procurar pelo três, ó. Três. Aí, a gente vai olhar o vezes. Aí, aqui tá o cinco, né? Isso. Agora, vamos lá. Vamos traçar uma reta até debaixo do três, ó. Três. E até dar no cinco. Então, três vezes cinco é o quê? É quinze. Viram como é fácil achar nessa tabuada? Vamos agora ver aqui. Ver se vocês conseguem achar. Duas vezes oito. Procurem aí, rapidinho. Vamos lá. A gente vai no dois, né? Dois. Aí, vem o vezes. Aí, vamos procurar o oito. Oito. Aí, agora, vamos traçar, ó. Chegar até o dois, ó. E aí, nós vamos até o oito, ó. Até o oito. Tá vendo aí? Deixa eu voltar aqui. Até oito. Então, duas vezes oito. Aonde tocou as duas retas? Foi aonde? Foi no dezesseis. Então, duas vezes oito. Dezesseis. É assim que a gente procura nessa tabuada. Tá bom? Deu pra entender direitinho? Tranquilo? As tabuadas, vocês serviram pra vocês fazerem as contas? Então, bora lá. Usando a tabuada, resolva as multiplicações abaixo. Então, nós vamos utilizar das duas tabuadas pra resolver as multiplicações. Tá bom? Então, vou dar um tempinho pra vocês rapidinho aí. Já, já eu trago a resposta. Tá bom? Vamos lá? Tchau. 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 vai de 3 em 3, então 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, aí 4, 5, 6, 3 vezes 3, aí 7, 8, 9, aí 3 vezes 4, vai dar o que? Aí 10, 11, 12, 3 vezes 5, 13, 14 e o número 15, e 3 vezes 6, 16, 17 e 18, então 3 vezes o número 6 vai dar 18, viram aí como é fácil fazer por uma das tabuadas, tá? Agora nós vamos utilizar aqui a tabuada de 5, né? E 5 vezes o 6, então é só nós irmos de 5 em 5, né? Então podemos colocar até a tabuada na sequência, 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e vezes o quê? Vezes o 6, fazendo na sequência, que é para a gente poder encontrar o resultado, vamos lá. 5 vezes 1, né? Todo mundo multiplicado por 1, ele mesmo, 5, então nós vamos de 5 em 5, 5 vezes 2, já que é o 5 duas vezes, 5 mais 5, 10, né? Aí vezes 3 já dá 15, né? Que é pulando de 5 em 5, 4, 20, 5, 25 e 6, 30, né? Então 5 vezes 6, aí vai dar 30, né? Vamos lá agora, 4 vezes 7, então é o 4 vezes 7 ou 7 4 vezes, a gente pode fazer até aqui, 7 4 vezes, 7 mais 7 e 7 mais 7. Aí a gente vai somar os 2 e no final a gente soma o resultado dos 2, ó. 7 mais 7 vai dar 14, não é isso? 7 mais 7, 14, a gente soma os 2, não é tudo somo? 4 mais 4, 8, 1 mais 1, 2. Então 4 vezes 7 vai dar 28, outra maneira de fazer aí a multiplicação, tá bom? Então pra finalizar aqui de cabeça, 5 vezes 8 dá quanto? Olhem lá na tabuada de vocês. Ah, perfeito, 40. E 2 vezes 9 na tabuada de vocês, vem lá rapidinho. Perfeito, 18, tá? Então gente, essa foi a nossa aula de hoje, vocês já esperam que tenham gostado, esperam que tenham aprendido a fazer a tabuada, tá bom? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau.